Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? Estamos aqui com a Amanda Richter, a danadinha da Irassema de Gabriela, né, Amanda? Pois é, danadinha! Olha, eu tô adorando fazer a Irassema. Pra mim tá sendo um privilégio de contracionar com o Wilker, né? Nunca imaginei, quando a gente começa a nossa carreira de atriz, a gente pensa nas pessoas que nos inspiram, que são os nossos ídolos. E aí, no momento da sua carreira, você vê que você tá fazendo cena e contracionando com um cara que era, assim, nossa, o meu ídolo. Então, pra mim tá sendo uma experiência inenarrável, assim, fazer a Gabriela ainda mais contracionando com tantos atores bons, né, e pessoas contagiantes, assim. Tá sendo muito gostoso. Agora, na novela, a Irassema não leva muito a sério o relacionamento dela com o Coronel Jesuíno. Mas, na vida pessoal, você já tá namorando, casada, há quatro anos com o Max Vercondina, né? Então, né, vamos falar de relacionamentos, assim. Realmente, eu tô há quatro anos com o Max e o nosso relacionamento é muito saudável, assim, sabe? Eu sei que muitas pessoas vêm falar comigo que realmente é muito complicado você manter uma relação séria nesse nosso meio de trabalho. Porque o acesso é muito fácil, né, a libertinagem, às vezes, aquela coisa de você tá numa festa e ser muito fácil você ir pra uma festa e pra outra festa, acaba que é meio complicado realmente manter um relacionamento. E o nosso já dura quatro anos e um dá muito apoio pro outro, dá muita força, sabe? Ele quer que eu faça bem as minhas cenas, que eu vá bem na minha faculdade, sei lá, que eu seja feliz mesmo e eu também quero, então, que ele consiga fazer e atinja todas as metas dele. Então, eu acho que, assim, é um casal que se coloca pra cima, os dois, sabe? Eu acho que isso é interessante no relacionamento. A gente tem que tá bem e tem que sempre tá puxando o outro pra cima, pro casal crescer junto, né? Agora, você com o Max, os dois atuam, os dois são atores. Você fez cenas quentes agora em Gabriela e ele também já fez cenas quentes nos trabalhos dele. Pinta algum ciúme? Eu acho assim, a gente entende o trabalho do outro mais do que qualquer pessoa, assim, que não trabalhe nessa área. É claro, eu não gosto de ver. Eu falo, Max, vai ter beijo? Desliga a televisão. Ele já desliga, ele nem me conta. Ele, ai, eu mando, eu queria que você visse uma cena minha. Tá, vai ter beijo? Não, não, pode ver. Porque se não, se tiver beijo, se tiver qualquer coisa quente, ele sabe que eu não gosto de ver, porque, eu não sei, é meio inconsciente, sabe? A gente não gosta de ver quem a gente ama com outra pessoa, mesmo sabendo que é trabalho. Então, rola, rola essa coisa assim. Eu já procuro não ver as cenas quentes dele. Já me preparo, entendeu? Eu só vejo as coisas mais tranquilas. Ele vê essas cenas? Vê. Vê e eu gosto de mostrar também, porque como ele tá há 10 anos, né, trabalhando, a gente gosta desse feedback da pessoa, né, também. Então, eu mostro várias coisas pra ele. Pensa em ter filho? Mais tarde. Mais tarde, porque eu acho que eu sou muito nova, assim, eu tenho 22. Comecei a namorar com 18. E aí, eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Esperar mais um pouco pra ter filho. Por enquanto, irá sema aprontando e Gabriela. Exatamente. Acompanhem, porque, assim, a novela tá acabando. A gente tá ficando super triste, porque o grupo é muito legal. Mas tem muita coisa pra acontecer. E eu acho que todo mundo vai gostar muito do final da novela. Obrigado pela entrevista, Amanda. Imagina, obrigada a você. Beijo. Tchau. Que online.